Olá, estou aqui em Vianópolis, Betim, que pertence ao município de Betim e eu hoje quero demonstrar aqui uma parte da MG 050. No sentido oposto aqui, eu saí na cidade de Betim. Isso tem aí no nosso canal. Tem aí no nosso canal, já foi filmado aí e documentado. Hoje eu quero documentar o sentido inverso, ou seja, vou pegar 050 até a BR 262 em Juatuba, exatamente na cidade de Juatuba. Esse trecho da BR aqui, a pista é simples, como percebe-se aí no vídeo, e é uma rota alternativa, caso haja algum problema em Betim, na chegada de Betim ou na 262 entre... Vou aproveitar aqui que ele cedeu o espaço. Ou é... algum problema aí na 262 entre Betim e em Juatuba. Hoje esse trecho já não tem tanto problema, porque ela é duplicada, mas é um trecho de tráfego muito intenso esse trecho da 262 que eu estou falando e... eventualmente pode ocorrer algum problema ali, alguma obra, algum acidente que interrompe a via. Então a solução seria passar por essa 050. E aqui também é o caminho mais perto para quem vai a Esmeralda, a cidade Esmeralda, Minas Gerais. Está vindo aí do sul de Minas, da... ou do Triângulo Mineiro, né? Região do Triângulo Mineiro. Vem pela 262 ou está vindo de Vinópolis. é... esse... o sul... o sul-oeste, né? Sul-oeste de Minas. Vem pela 050 e aí é só passar direto. Em vez de entrar na 262, sair em Betim, passa direto. Exatamente ali em Vianópolis, naquela entrada que eu fiz, entra ali e vai sair na cidade Esmeraldas. Bom, essa via aqui é tranquila. Esse é... é um trecho pequeno. Não compensa correr muito. Mas a... 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 a via também não tem... Nesse ponto aqui não. Lá, perto de Joatuba tem alguns trechinhos bem complicados, bem estreitos. Mas nesse ponto aqui ela é quase retilínea. Dá pra ir com tranquilidade. Tem alguns... radares, mas... nada complexo. E tem... é... indústrias aqui no meio. Importantes. Aqui nós temos um radar 60. segundo me informaram, eles estão religando esses radares. Aí a ponte sobre o rio Parauberba. daquela ponte ali, ela já foi estreitíssima. Eles fizeram uma obra aqui e... duplicaram ela. Só passava um. Era um ponto bem crítico dessa rodovia aqui. A gente percebe que ela tem uma... uma faixa isolada aqui, ó. Direita. É uma... é usada como ciclovia... pelos funcionários da... da... dessas empresas que tem aqui, ó. Aqui tem uma... tem também uma balança meio desativada. Então aqui tem uma usina de asfalto do Terra Viu do lado de cá. Aqui é um distrito industrial. aqui... 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 o ponto de fiscalização que está... desativado no momento. Aqui tem a... Ditec. Mais essa outra empresa. Aqui é um pequeno polo industrial. E tem a... é... tem essa Innova aqui, ó. Também. Ditec, Innova, Biotecnologia. Tem esse polo industrial aqui. Salvo engano, pertence a Betim, né. Mas... não tenho certeza. aqui, ó. Bom. Passou esse ponto aí. Agora nós entramos aqui no pedacinho crítico, ó. Pequena serra aqui, mas... muito estreito. A rodovia não tem acostamento, tem nada. Veio quebrar aqui, é um problema sério, ó. Olha aí. Essa curva fechada. A única curva fechada mesmo e complexa desse trecho, é essa aí a traça que nós acabamos de passar. aqui tem um... um... uma parte do sistema Serra Azul, da Copasa. Tem a água. Captação de água aí. Pra abastecer a região metropolitana, inclusive. Tem essa curva aqui também. bem fechada. E pronto. A gente já está chegando aqui em Joatuba. Se eu seguir a 050 direto, então eu vou. Destino São Paulo aí, São Sebastião do Paraíso, Itaúna, Dignópolis, Formiga. A fábrica é seguir a 050 direto. E se eu for para o Triângulo Mineiro, eu então vou pegar 262, que é o meu destino hoje. Vou para outra região. Aqui é a fábrica da Ambev. Fábrica da Ambev, da Brahma. E aqui é a cidade de Joatuba. Joatuba está aí a nossa direita. E é isso. Então quem vem da 050, se for pegar esse trecho aí que eu peguei, passa direto ali, ó. Aquele viaduto lá na frente já é sob a 262. Quem vem da 262, da região do Triângulo, Passos de Minas, Pará de Minas, etc. passa o viaduto e faz o retorno. Vai pegar aquele trecho ali. E é isso aí. Demostre a sua cidade, pontos turísticos, rotas, tráfego. Mande aí para o nosso canal. Ajude a enriquecer de informações reais sobre o nosso Brasil. Valeu. Até mais. Daqui em diante agora, BR262. Cidade aí de Joatuba. Minas Gerais. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.